Então pessoal, uma coisa que você pode fazer para decidir qual curso você quer fazer, se é, por exemplo, eu quero fazer ou matemática ou literatura português. Você basicamente, eu aprendi com jesuítas isso, você vai anotando no papel os prós e os contras de modo racional. Então, coisas que você acha assim, ah, qual vai ganhar mais dinheiro, qual você acha que vai ganhar menos, qual precisa mais no mercado de trabalho, essas coisas assim, que são objetivos. E na outra folha do papel, você anota as emoções que você tem quando você se pensa fazendo ou português ou matemática. Eu sei que são coisas completamente distintas, mas eu acho que quando você está na dúvida, ainda mais quando você é novo, você tem essas dúvidas que são exatamente opostas mesmo. Então, você vai anotando os sentimentos e tenta ver qual é que você se sente mais alegre estando cursando. Dentro dos seus objetivos racionais, é sempre bom você antes dar uma olhada no currículo na faculdade que você quer prestar. Por exemplo, eu olhei o currículo de letras da UFRJ e depois eu olhei o currículo de letras de matemática na UFRJ. Então, assim, qual é o que, racionalmente, se eu faço matemática, eu que já fiz física, eu ia cortar muitas das disciplinas. Porém, eu ia perder muita coisa que é aquela coisa da vivência, de estar cursando o curso de matemática junto com os alunos de matemática. Isso ia ser um contra. Então, isso tudo você vai anotando no papel. Entende? Agora, no curso de letras, qual ia ser os contras? Se eu, por exemplo, faço letras, como eu tenho que trabalhar, eu não ia poder fazer o curso tudo junto, igual a maioria dos alunos que são novos e não trabalham e estariam cursando. Eu ia ter que fazer só metade das disciplinas. Entende? Isso ia ser um contra, que eu ia ficar atrasado em relação à minha turma. Mas aí, enfim, isso tudo você bota na conta do papel. E sempre anota os sentimentos do que você acha, estando fazendo um curso ou estando fazendo outro curso. E aí, aquela coisa, você se inscreve no Enem, se inscreve no Enem e tem um ano para pensar.